Olá, companheiras e companheiros, eu sou o deputado federal Vicentinho, deputado da classe trabalhadora. Estou aqui para manifestar o meu apoio à mobilização coordenada pelo Comitê de Lutas de São Paulo para o próximo dia 21 na Avenida Paulista. Apesar dos cuidados que devem ser tomados para que não sejamos cada vez mais atingidos pelo coronavírus, que já chegou à nossa comunidade, à periferia, às prisões, às comunidades indígenas, é necessário que a luta continue, ainda mais agora contra esse fascista Bolsonaro, contra esse mensageiro da morte, provoca a morte na questão ambiental, provoca a morte da democracia, provoca a morte da soberania nacional com o patrimônio público e provoca a morte dos direitos dos trabalhadores. Será fundamental a presença para darmos um grito forte, fora Bolsonaro! É fundamental que a sociedade se organize, evidentemente, reafirmo, com todos os cuidados. Um grande abraço, a luta continua, fora Bolsonaro!